Mas antes, antes de mostrar o detalhe, cadê o sorriso mais bonito do Brasil? Cadê ela? Aê! Descobri que era do Garantido e tava na festa do Caprichoso sábado. A espiã do Garantido! Hélio Lulu na festa ensinada lá. Maravilha, Fábio do Céu. Como é que você fala isso, Siqueira? Caramba, Siqueira. Eu tava confusão pro problema dela, que se vire. Ela disse a mim, eu tenho gravado ela dizendo que era do Garantido. Olha aí. E só que tava no ninho do Caprichoso. Mas se quer, eu gosto dos dois bois, tá? Deixem-se sua conversa. Fiquem com ela. Você quer ver o resultado? Quero, quero ver. Eu quero ver sua reação, tá? Tá bom. Atenção. O povo escolheu. O povo manda nesse programa. Sim. O Wallace vai fazer as honras da casa em 3, 2, 1. Aê! Ai, nossa senhora. Agora vira, vira, vira. Olha que coisa mais linda, hein, Zé Ressaca? Ah, como é aquele que é do mosteiro? Agora sim vai fazer sucesso. É, como é o monge, né? É o monge. É o monge, vai. Levanta, levanta. Coitado. Beijo, beijo. Coitado de tu, né? Ei, ele está feliz com a audiência. Exato. Vamos lá. Até amanhã. Fique com o Daniano Amorim. Sou o Esmar Bonita TV. A Crítica da TV. Um abraço. E aí, juro não. Vamos embora. Deus é bom. 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 Obrigado.